Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui e hoje eu vou fazer uma apresentação de um trabalho sobre o tema tratamentos de superfície, um trabalho para a disciplina de engenharia de superfície do curso de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou apresentar para vocês um estudo de caso sobre tratamentos de superfície, um artigo apresentado na Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, é uma revista muito conhecida na área de engenharia mecânica, com o título, Efeitos da Cementação e da Nitretação no Custo e na Qualidade de Engrenagens Produzidas com Aços ABNT 4140 e 8620. É um trabalho produzido pelo Cláudio José Leitão, Paulo Roberto May e Rodolfo Libardi. É um trabalho de 2012 e vocês conseguem acessar através do link disponibilizado. Então basicamente eu vou fazer uma introduçãozinha, o que seria um processo de cementação, o que é um processo de nitretação. Basicamente o processo de cementação é muito utilizado quando a gente quer uma alta dureza superficial e uma grande resistência ao desgaste. Nessa superfície, como por exemplo, pinhões, engrenagens, eixos. Devido às características do processo, temperaturas acima de 900 graus Celsius, com resfriamento brusco e mudança de fase, esse tratamento tem como uma parte negativa a questão das grandes deformações. E um processo que pode substituir a cementação é a nitretação, que também tem essa função de elevar as durezas superficiais e a resistência ao desgaste. Então a nitretação tem como consequência uma deformação mínima e o processo é realizado em baixas temperaturas. E não necessita então de um resfriamento rápido para produzir o endurecimento da camada nitretada. A casa onde a nitretação pode substituir a cementação. Porém, para realizar essa substituição, alguns fatores, alguns PECs devem ser considerados. Como as deformações geradas, a dureza superficial, profundidade da camada endurecida e custos de fabricação. Então, qual é melhor? Qual a gente deve aplicar? Qual a gente não deve aplicar? É isso que esse artigo tenta responder, aplicando em dois materiais ali mencionados. Então o objetivo deste artigo é demonstrar que o processo de cementação utilizado em componentes que necessitam de alta dureza superficial e de grande resistência ao desgaste pode, em alguns casos, ser substituído pelo processo de nitretação. Trazendo algumas vantagens como a redução dos custos de fabricação. Então agora a gente vai entrar na seção materiais e métodos do trabalho. Basicamente as engrenagens foram fabricadas com aço A e BNT 4140 e 8620. E foram submetidos a três tipos de tratamentos. Em vermelho a gente tem o BNL, é uma engrenagem beneficiada e submetida a nitretação líquida com aço A e BNT 4140. Depois a gente tem em verde o BNG, uma engrenagem beneficiada e submetida a nitretação gasosa com aço A e BNT 4140. E em roxo a CTR, engrenagem submetida a cementação seguida de tempera e revenimento a 180 graus em um aço A e BNT 8620. A tabela 1 então mostra a composição química dos aços A e BNT 8620 e 4140 utilizados. Então a gente tem a porcentagem de carbono, manganês, silício, níquel, cromo. Tem uma análise química via espectrometria da emissão ótica, porcentagem em massa. Então a gente tem ali para os três materiais, para as três siglas, as composições. A figura 1 mostra as dimensões das engrenagens forjadas. Então ali a gente tem uma figura que representa as dimensões, o diâmetro, o diâmetro interno, a espessura. E a figura 2 mostra o fluxograma das atividades realizadas com as engrenagens. Então ali partindo do material bruto, depois a gente fez uma análise, depois foi usinado, foi feito um controle de qualidade, foi feita a cementação, um tratamento, revenimento, né, tempera e revenimento. E assim na sequência também, tanto para o aço 8620 quanto para o aço 4140. Então basicamente foi feito o fluxograma, né, para observar a metodologia empregada aí no trabalho. Então o CTR, o que significa esse CTR mencionado, né? É sementação, têmpera e revenimento, tá? Então a engrenagem de aço é BNT 8620, foi sementada a 925 graus por 4 horas, em forno de abanço de sal, utilizando o sal normalizado do Urferrite C97, com potencial de carbono de 0,8%. Então, se tem ali, seguindo normas, padrões, né, de como foi feito esse processo aí de sementação. Depois a gente tem o beneficiamento em nitritação gasosa e líquida, também foi exemplificado, mostrado como foi feito esse processo. Então, por exemplo, a austenitização das engrenagens de aço ABNT 4040 foi feita em um forno de abanço de sal a 850 graus Celsius e o resfriamento em manho de sal também normalizado, né, a S140 a 180 graus Celsius. O revenimento foi feito a 600 graus por 2 horas, para estabilizar a estrutura dos aços antes do processo de nitritação. Foi basicamente feito esses processos aí. Ainda no beneficiamento de nitritação gasosa e líquida, após esse beneficiamento, uma das engrenagens foi submetida de nitritação líquida por 90 minutos a 565 graus Celsius, em um banho de sal, com 33% de cianato e 3% de cianeto, usando o processo de Urferrite Tenifer, tá? E a outra passou um processo de nitritação gasosa, 510 graus Celsius, utilizando uma sequência de operações como mostradas na tabela 2, né? Então tem as etapas ali, purgar, aquecer até 510 graus Celsius, nitretar a 510, nitretar a 510, ligar o ventilador e resfriar até 90 graus, com aquelas porcentagens ali de dissociação da amônia, pressão e tempo em horas, né? Então toda essa etapa do processo de nitritação gasosa levou por volta aí de 70 horas, tá bem, pessoal? Ainda agora falando sobre a usinagem das engrenagens forjadas, tá? Então as engrenagens de aço ABNT 4140, elas foram usinadas após o beneficiamento, e a engrenagem de aço ABNT 8620 foi usinada após forjamento e normalização, antes da cimentação, tembra, revenimento, conforme a gente pode observar aí pela figura 3, tá? Então tem aí mostrado na figura 3 os dados aí da engrenagem, número de dentes, o módulo, largura do dente, ângulo de pressão, e a gente consegue observar aí nessa imagem do slide aí, tá? As engrenagens foram medidas e avaliadas conforme as exigências da norma DIN 3962 de 1978, né? Que define então essas tolerâncias dimensionais dos dentes de engrenagem e o índice de qualidade, que varia desde a menor qualidade, que é 12, até a maior, que é 1. E essas medidas foram feitas através de uma medidora de engrenagem universal, Margem MX400, tá? E a análise dos dentes de engrenagem, né? Na verdade foi feito ali, as microestruturas das camadas entretadas e cimentadas foram avaliadas nas seguintes regiões, topo pela posição A e flanco do dente posição B, tá? Então na imagem aí 4 a gente consegue observar o fragmento que foi destacado da engrenagem, né? Na figura ali pra avaliar, né? E basicamente é isso aí, tá? E aí a gente já começa a entrar com os resultados, tá? Dentro dos resultados, a tabela 3 mostra pra gente as respectivas microestruturas e dureza das engrenagens de aço é BNT4140 após o beneficiamento. Então no início, né? Antes de tratamentos e tudo mais, o BNL teria uma microestrutura, né? Martensita revenida com 87 rocão C e o BNG martensita revenida mais ou menos 28 rocão C, tá? Então o BNG teria uma dureza um pouquinho maior. Aí como também a relação das deformações após tratamentos térmicos e termoquímicos, foi realizado o controle dimensional das engrenagens antes e após os tratamentos térmicos e termoquímicos, tá? Então na figura 5, mostrada à esquerda do slide aqui, observa-se que as engrenagens de aço a BNT86204140, né? Foram usinadas, na verdade, pra obteção da mesma qualidade nível 7. Então a gente já pode observar aqui o CTR, BNG e BNL apresentam o mesmo índice ali, mesma qualidade 7. Então posteriormente, a engrenagem de aço a BNT8620 foi submetida à sementação seguida de tempero e revenimento, CTR. E as engrenagens de aço a BNT4140 foram submetidas à nitritação líquida, BNL, e a nitritação gasosa, BNG, tá? Então observe-se ali pela figura que a engrenagem que passou pelo processo CTR apresenta a pior qualidade, 12. Em seguida, a engrenagem que passou pelo processo BNG possui qualidade 9. E por fim, a engrenagem que passou pelo processo BNL praticamente não deformou, pois apresenta a mesma qualidade 7. Então o que é o CTR? Sementação, tempo e revenimento. E o que é a NG? Nitritação gasosa. E NL, nitritação líquida. Aqui também a gente tem o resultado da dureza após o processo de nitritação e sementação, tá? Então a tabela 4 nos mostra a dureza das engrenagens nitratadas, né? As medidas de dureza superficial, né? Que seria na posição A, da figura 4, né? E os valores de dureza abaixo da superfície obtidos nos processos de sementação e nitritação gasosa e líquida, que seria a posição B, que também, como mostrado anteriormente, né? Aquela figurinha que na posição A era no topo e a figura B era no flanco do dente, tá? Então a gente consegue observar aqui para o A41400, as durezas, A41400, BNG, BNL, CTR com 8620, tá? Então tem tudo nessa tabela 4 e a figura 6 mostra os perfis de dureza para os 3 processos, né? Com os 3 tipos de materiais e os 3 tratamentos diferenciados, tá? Então verifica-se aí, né? Nas figuras 6, que os valores da camada nitratada estão entre 0,5mm para a nitritação gasosa e 0,25 para a nitritação líquida No caso da engrenagem sementada, encontra-se uma camada efetiva de 1,10mm Então a sementação, ela produz uma dureza superficial maior que a nitritação líquida, ou a gasosa e uma profundidade de camada endurecida, com dureza acima de 500HV Muito maior que a nitritação gasosa e líquida, tá bem, pessoal? Aqui também a gente consegue observar a figura 7, né? A microestrutura após os processos de nitritação Então, basicamente, essa figura 7, ela mostra a variação da espessura da camada branca em função do processo de nitritação utilizado, né? E a tabela 5 evidencia as camadas brancas admissíveis para cada classe de fabricação das engrenagens Portanto, esses valores encontrados aqui na figura, tanto para a nitritação gasosa que foi obtido de 5 a 14 micrômetros quanto para a nitritação líquida de 9 a 18 micrômetros atendem aos parâmetros da qualidade classe B Então, a classe B aqui é até 20 micrômetros, né? E o que foi obtido aqui foi, né? De 5 a 14 e de 9 a 18 Então, a gente está dentro da classe B que é um valor admissível dessa questão da espessura da camada branca admissível, tá? E vocês podem observar pela imagem que o 4140BNG apresenta uma maior camada branca, né? O CB aqui em cima E a 4140BNL apresentou uma menor camada branca, né? Sendo que essas círgulas aqui estão indicadas na legenda, né? Onde CB é camada branca, ZD é zona de difusão, ZT é zona de transição e N núcleo, né? O metal base E foi aplicado aqui na figura um ataque nital 3% para visualizar a microestrutura, tá? E também a gente tem aqui como resultado os custos dos processos, tá? A gente tem a figura 9 mostrando a distribuição dos custos na fabricação da engrenagem de aço e BNT 8620 nos processos CTR Depois a gente tem aqui no ABNT 4140 processo BNL 4140 processo BNG Aqui a figura 8 mostra a comparação do custo total para a produção da engrenagem usando diferentes tratamentos térmicos e termoquímicos e a figura 12 mostra um resumo, né? das questões de custo, de qualidade e tudo mais, tá? Então basicamente o que acontece aqui? A figura 8 que é a figura mais à direita no canto superior mostra a comparação dos custos envolvendo a confecção da engrenagem de acordo com os tipos de tratamentos térmicos e termoquímicos utilizados Já as figuras de 9 a 11 mostram a composição dos custos apresentados para cada processo Nota-se que o custo sofre grande influência do processo de acabamento final retífica Nessa situação, por exemplo a engrenagem sementada fica cerca de 40% mais cara que a nitretada Este custo foi calculado levando-se em conta os valores fornecidos pela empresa a ser super trate para o mês de maio de 2010 Então essa empresa foi parceira na elaboração do artigo do autor e basicamente esses dados foram obtidos de lá Já a figura 12 que é a figura do canto direito inferior resume os resultados obtidos onde se pode observar que os processos de nitretação líquida ou gasosa são mais adequados que o de sementação quando subjetiva a diminuição das deformações e engrenagens além de serem mais econômicos tá? No entanto deve-se atentar que a nitretação não deve ser utilizada quando as tensões de contato nas engrenagens forem acima de 1300 MPa tá bem? O processo de sementação ao mesmo tempo que apresenta maiores profundidades endurecidas e de dureza superficial apresenta também a maior deformação e o maior custo esses dados a gente pode observar na figura 12 ali na seção que mostra a questão do custo da profundidade de endurecida profundidade endurecida e o processo de nitretação líquida apresenta o menor custo e a menor deformação no entanto a menor profundidade endurecida então esse é um processo que tem que ficar de olho a nitretação líquida ela apresenta o menor custo e a menor deformação isso é ótimo mas tem a menor profundidade endurecida então tem que ser verificada essa questão aí também então basicamente como conclusões do trabalho em relação às engrenagens fabricadas com aço ABNT 8620 sementada temperada e revenida e o ABNT 4140 temperada e revenida nitretada conclui-se que os processos de nitretação líquida e gasosa são mais adequados que a sementação quando se objetiva a diminuição das deformações e engrenagens além de serem cerca de 30% mais barata o processo de sementação ao mesmo tempo que apresenta a maior profundidade endurecida e a maior dureza superficial apresenta também a maior deformação e o maior custo o processo de nitretação líquida por outro lado apresenta o menor custo a menor deformação porém a menor profundidade endurecida basicamente essas foram as conclusões que foram publicadas nesse artigo na revista mencionada tá então o autor o leitor enfim que tá buscando algumas informações sobre essas relações de nitretação sementação deve-se atentar a esses pontos a questão por exemplo da nitretação pode sim substituir uma sementação no entanto tem algumas limitações como principalmente essa profundidade de camada endurecida então tem que ser avaliado tem que ver com calma o que é melhor o que é pior se você deseja um menor custo se você deseja maior dureza se você deseja uma maior camada uma maior profundidade de camada endurecida então esse artigo ele foi importante sim para que a gente tivesse uma ideia mais global desses dois processos de endurecimento de tratamento superficial tá bem pessoal basicamente a referência utilizada é o próprio artigo o efeito da sementação da nitretação no custo na qualidade da engrenagem produzida com esses dois tipos de aços basicamente é isso pessoal muito obrigado qualquer dúvida é só deixar aí no comentário até a próxima valeu